E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência nesse meu primeiro ano de faculdade de design de moda à distância pela Unicezumar. Seja bem-vindos ao meu canal, eu sou a Deise Costa. Aqui a gente fala sobre modelagem, costura, a gente trabalha muita criatividade, faz muitas roupas, falha de moda, de tendências. E há um ano eu iniciei minha graduação em design de moda à distância pela Unicezumar. Logo no início, assim que eu iniciei e que eu fiz a minha primeira matéria, terminei minha primeira matéria, eu fiz um vídeo contando como foi minha experiência, como eu estava me adaptando, né, com o fato de eu ter terminado o segundo grau já há muitos anos atrás, cerca de 13 anos atrás, mais ou menos. E estar esse tempo todo sem estudar e depois voltar com a graduação à distância. Então eu contei nesse vídeo como foi para fazer o vestibular, como foi para ingressar na faculdade. Se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre essa minha experiência, o link está aqui na descrição, tá? Mas terminei o primeiro ano, entrei agora na primeira matéria do segundo ano, estou fazendo modelagem plana, modelagem bidimensional, que é totalmente a minha área, né? E eu vim contar para vocês, porque lá no Instagram eu recebo muitas perguntas, muitas mesmo. Porque eu vou mostrando o meu dia a dia, eu mostro como é a minha rotina para poder estudar, comento um pouquinho com a galera que me acompanha lá. Então se você não me acompanha, já te convido a me seguir lá no Instagram, que tem muita coisa lá da minha rotina, do meu dia a dia, coisas que não vem aqui para o canal. Bom, então eu resolvi esperar passar esse primeiro ano para poder mostrar um pouquinho para vocês dos trabalhos que eu fiz e como que é a minha rotina. Quem já me conhece sabe que eu tenho duas filhas, uma de 10 anos e uma de 2 anos. Eu comecei a estudar no passado, a minha caçula tinha um ano, né? Maria Antônia tinha um ano. E assim, foi uma adaptação bem tranquila, eu digo para vocês, porque eu adaptei a rotina de estudos à minha rotina. Então eu vi essa grande vantagem de estudar à distância porque a minha rotina não me permite frequentar uma sala de aula de segunda a sexta. Então por isso que eu comecei a compartilhar com vocês, a compartilhar com o pessoal lá do Instagram, porque muita gente se identifica com a minha rotina. Tem filho, né? São mulheres que têm filho, trabalham fora o dia todo, que não tem mesmo tempo para poder estar frequentando uma faculdade ou então não tem onde mora. Tem muita gente que mora em cidades pequenas, no interior e não tem a oportunidade de estar cursando a graduação, né? De estar fazendo a realização desse sonho que é o meu caso. Então eu adiei por muito tempo esse sonho da graduação por conta da maternidade, né? Para poder não sacrificar. A Júlia na época era muito pequena, a minha mais velha, então eu fui adiando. Depois chegou a Maria Antônia e eu cada vez mais vendo longe e difícil essa realização. Então quando eu descobri a Unicesumar, gente, foi quando eu enxerguei realmente a possibilidade de conseguir fazer a minha graduação. Então assim, a rotina de estudos, ela é muito tranquila, né? Porque você consegue adaptar de acordo com o seu ritmo, né? É claro que a gente tem os prazos, né? Para poder estar entregando os questionários, entregando os trabalhos, né? Porque muita gente questiona como que a gente vai fazer a faculdade de moda, né? Porque é uma área muito prática. Então como que a gente faz faculdade de moda à distância? Tem toda a metodologia, né? Tem aulas ao vivo toda semana. Então, toda semana tem uma aula ao vivo, tem as aulas conceituais, que são as aulas que já ficam gravadas lá na plataforma, para a gente ir desenvolvendo, né? Dentro da matéria, acompanhando todos os capítulos do livro, né? A gente também recebe material didático. Eu vou deixar para mostrar para vocês em uma outra oportunidade os materiais, porque hoje eu quero mostrar para vocês os trabalhos, tá? Que eu fiz ao longo do primeiro ano. Tem os questionários semanais e tem a atividade prática, que a gente vai fotografando todo o passo a passo, né? É como se fosse os tutoriais que eu ensino para vocês aqui no canal. A gente vai fazendo o passo a passo, mostrando como que a gente chegou naquele resultado e depois mostra o resultado final, né? Ele sempre propõe para a gente algo que tem que ser feito, né? Não é algo que a gente, assim, imagina do nada, não. Tem a proposta da avaliação. As provas são presenciais, então eu preciso todo mês, uma vez no mês, né? A cada quatro semanas, né? Porque são quatro semanas de aula. E na quinta semana é a prova. Então, na quinta semana eu marco a prova e vou no meu polo. Então, se você tem interesse em estar fazendo, cursando a faculdade na Universidade César do Mar, você precisa encontrar um polo mais próximo aí da sua casa, na sua cidade, no seu bairro, para estar fazendo a prova, se matriculando e é onde você vai ter toda a sua comunicação, né? Com a faculdade. Então, é lá que você vai pegar os seus materiais, os seus livros, onde você vai fazer as provas, você vai tirar suas dúvidas, vai ter todo suporte, né? Em relação à matéria, a gente tem também o suporte dos professores. Então, se eu tenho dúvida da matéria, ah, como que é para fazer assim, não entendi a questão tal do questionário tal, a gente consegue enviar mensagem, eles respondem rápido. Então, tem toda essa interação. E não parece que você não está numa sala de aula. Então, tudo isso proporciona para a gente, né? Proporciona para mim, pelo menos, essa é a minha sensação de que eu estou realmente numa faculdade, né? Não é um cursinho à distância, não. É uma graduação de verdade, né? Então, a gente também tem o grupo do WhatsApp, onde os alunos interagem. Não é nada que a faculdade fez, né? Foi algo que os alunos criaram mesmo. Então, a gente tem ali toda a interação, a gente se ajuda e é muito bom, gente, porque parece mesmo que a gente está numa sala de aula. Então, assim, é uma experiência que eu estou tendo e que eu faço questão de compartilhar com vocês. Eu tenho compartilhado isso desde o primeiro dia, porque é uma possibilidade muito viva de quem tem o sonho de fazer a graduação, mas tem essa realidade. Tem como frequentar presencial ou não tem uma faculdade, né, na sua cidade. Então, eu vou mostrar para vocês os meus trabalhos do primeiro ano, tá? Então, eu juntei aqui os trabalhinhos. Ah, e antes de mostrar os trabalhos, eu quero falar, eu queria mostrar para vocês o kit que eu recebi da Unicesumar, ó, nessa caixa bonitona aqui. E o que é esse kit, gente? É o programa Eu Indico, que é quando você indica seus amigos, seus, enfim, seus conhecidos, famílias, quando você consegue trazer outras pessoas para cursar também algum curso de formação na Unicesumar. Então, você consegue gerar cupom de desconto para essa pessoa, onde a pessoa tem desconto na primeira mensalidade, você também tem desconto na sua mensalidade. E quando você consegue cinco matrículas no seu cupom de desconto, você ganha um kit desse aqui. E quando você chega a dez indicações, você ganha um cartão de crédito com 500 reais. Então, aí, né, gente, é muito bom, né? Vou mostrar para vocês, olha, o que que veio aqui nesse kit da Sesumar. Ó, veio aqui um fone para estudar, né, um fone todo, na verdade, tudo é personalizado, né? Um fonezinho da Sesumar, então, onde eu escuto ali as minhas aulas ao vivo, onde eu consigo estudar, de me concentrar melhor, né, porque aí eu fico mais focada. Veio também um livro. Veio uma garrafinha que eu uso muito. Veio aqui uma cadernetinha, um pendrive. Veio várias balinhas, tá, gente, que já não tem mais aqui para mostrar para vocês. E uma mochila, olha que bonita, gente. Com aqui um broxinho, bem bonita essa mochila. Então, esse é o kit que você recebe quando você faz cinco indicações no seu cupom. Bom, todos os alunos podem fazer isso, tá, gente? Você consegue gerar um link para colocar nas suas redes sociais, para incentivar, né, as pessoas que também querem cursar a faculdade. Vou mostrar para vocês agora o meu primeiro trabalho do primeiro ano, que eu entrei na matéria de desenho da figura humana. E, gente, eu recebo muitas perguntas assim, Deise, eu não sei desenhar nada. Já postei algumas fotinhas lá de croquis, não sou craque ainda, tá, em desenho de moda, mas, aliás, eu ainda vou ter essa matéria. Mas, assim, a gente acaba aprendendo, tá, gente? Eu nunca desenhei nada, assim, relacionado à moda, mas a gente aprende tudo do zero. E as pessoas me perguntam muito, Deise, tem que saber costurar? Tem que saber desenhar? Não, a gente não tem que saber nada. Você só tem que querer aprender. Você tem que realmente querer se dedicar, né, a isso. Como a qualquer coisa que você se propõe a fazer. Então, você tem que se dedicar para poder, né, se empenhar nas matérias, né, e ir passando. Faculdade de Designers de Moda. Você vai ser formado um designer. Você vai entender de todos os processos da construção de um produto de moda, né? Costurar é o de menos. Você pode terceirizar esse processo, aprender por fora. Os trabalhos que a gente precisa desenvolver, né, modelos de roupas como o que eu vou mostrar para vocês, você pode costurar a mão, você pode colar. Então, eles não exigem isso, tá? Então, eu entrei na matéria de desenho da figura humana, né, que a gente aprendeu a fazer, a desenhar as proporções do corpo feminino, masculino, infantil. Claro que o seu desenvolvimento vai depender muito de como você se dedica, né? Então, eu treinei muito por fora também do que foi ensinado, tá? Então, eu fui pegando os conceitos que eles ensinaram e fui colocando em prática por fora, pesquisando, assistindo outros vídeos. Então, tudo isso completa, né, a nossa bagagem de informação. Então, por exemplo, aqui eu treinei rosto feminino e cabelo. Feminino é frontal, meio perfil, ó, e perfil. Aqui também. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai aperfeiçoando, né? Aqui eu tava treinando as proporções do rosto feminino. Nada perfeito, mas pra quem nunca tinha feito nada, né, gente? Eu fiquei muito feliz com o resultado, passei com uma boa nota. Vou mostrar pra vocês também alguns treinos que eu fiz de rosto feminino, ó, partindo daqui. Isso aqui tudo com base nos ensinamentos, tá, gente? Na matéria passada. Ó, fiz o rosto feminino. Nessa base de rosto eu conseguia treinar vários tipos de cabelinhos. Ó, tá aqui também um desenho que eu fiz com base no que foi ensinado. Aqui é quando a gente começa a aprender as proporções, as articulações, de movimentos do corpo. E aí eu vou mostrar agora o mapa de desenho da figura humana. Gira pra desenhar a estrutura do corpo feminino, masculino e infantil. Aí eu fiz esse daqui, olha. Feminino. O masculino. E o infantil. Então, pra vocês verem, né, gente? Eu aprendi tudo isso nas aulas. Não sabia absolutamente nada. Na sequência, gente, eu fiz a matéria de mulagem. Modelagem tridimensional, a gente faz o molde direto no corpinho. Então, a gente desenvolveu várias modelagens. Esse mapa, ele foi pra desenvolver um croquis e um modelo, né, de roupa. Eu mostrei aqui, olha, no meu desenho o que eu queria, a proposta pro meu modelo. E eu vou deixar aí na tela pra vocês, porque eu não tô com a peça aqui pra poder mostrar o resultado final no meu corpo. A matéria que eu mais me apaixonei até aqui, em todo esse primeiro ano, foi a matéria de história da arte do design. Eu fiquei simplesmente apaixonada por conhecer todos os estilos, saber a origem de tudo que aconteceu, de tudo que a gente vê hoje. E a proposta era desenvolver um look pra uma boneca baseada em um dos estilos que foram ensinados. E aí tinha lá os critérios que eles pediram. Esse aqui é o meu croquis, com o modelinho que eu decidi fazer, baseado no estilo barroco. E a minha bonequinha, a boneca era pra ter sido colocada assim, no porta-retrato, porque eu precisei levar pro polo, deixar exposto lá pra ganhar as horas complementares. Então aqui tá a minha bonequinha, olha. Na sequência eu fiz marketing. O mapa foi pra fazer uma pesquisa de mercado. E no final, com base no resultado da pesquisa, eu tinha que desenvolver o modelo do meu produto. Aqui vocês já conseguem perceber uma boa evolução aí do meu croquis, ó. Na sequência a gente fez teoria e fundamentos do design. A gente estuda não só o design de moda, né? Mas também todas as áreas do design. Aqui a gente tinha que customizar um sapato. E aqui tá o meu sapato, de acordo com a proposta ali do meu croquis. Na sequência eu tive a matéria de processo criativo. Também foi uma matéria muito gostosa, que abriu minha mente pra várias coisas. E ensinou todo o processo criativo que o design passa pra poder desenvolver um projeto, né? Um projeto de um produto. E aí a proposta era criar um look comercial e um look conceitual com base, né? Em várias coisas lá que eles pediram. A gente tinha que seguir todo, um passo a passo. E aí eu criei dois looks. A gente tinha que escolher um tema. Eu escolhi o tema das Olimpíadas do Rio 2017. Aí criei um look com base nos elementos que eu escolhi. Com base também, né? No que foi ensinado na matéria e o look conceitual foi esse daqui. Bem futurista, digamos assim, né? E o último projeto de mapa que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é de metodologia do projeto em design. Eu tinha feito teoria e fundamentos e aí eu fiz metodologia do projeto porque o último que foi de ergonomia ainda não saiu a nota, ainda não saiu o resultado, enfim. Foi esse vestido aqui que eu coloquei no Instagram que fez um sucesso danado. A proposta era transformar uma camisa social masculina, tá todo amassado, em uma peça de luxo e aí tem vários conceitos, enfim. Você sai da faculdade capacitado de fato pra poder seguir todos os processos que um designer de moda precisa saber, precisa dominar pra poder estar criando aí um projeto. Então tudo isso, gente, eu faço de acordo com a minha rotina. Então eu escolho o momento do dia em que eu posso estar concentrada, me dedicar ali sem nada nem ninguém atrapalhando. Então assim, no momento que as crianças estão dormindo, ou então no momento que elas estão na escola, eu escolho aquele momento que eu posso me dedicar aos meus estudos pra poder desenvolver os trabalhos. Então é totalmente possível. Me conta aqui se você tem desejo de ingressar aí na sua faculdade, de você fazer a sua graduação. Você tem esse desejo? Eu vou deixar aqui abaixo o meu link, né? Do programa Eu Indico, se você quiser ganhar aí aquele descontinho maroto pra você começar aí a sua faculdade. Procura um polo que esteja próximo da sua cidade, da sua casa, pra você poder estar frequentando, pra fazer as provas, pra poder fazer a sua matrícula. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês já conheciam essa forma de estudar à distância, de se graduar. O diploma, gente, é o mesmo do presencial, tá? Só que o tecnólogo, que é o que eu faço, ele tem uma duração mais curta do que o presencial, né? Porque aqui a gente foca mais o que realmente a profissão pede. Então ele não abrange tanto pras matérias muito teóricas, né? Pra aquelas complementares. Então assim, tô muito feliz e seguimos, né? Mais pra frente eu conto mais um pouquinho pra vocês como tá sendo essa experiência. Um beijo e tchau!